Vamos falar de coisa saudável, vamos falar da Reveira agora. E com certeza a Rosa está trazendo promoção aí, né? Então, você mora, meu Deus. Além daquele chazinho de gengibre. Gente, mas dá um calor danado, né? Agora tem água saborizada lá, para poder dar uma refrescada boa, não é? Porque o chá de gengibre é uma delícia, mas assim, nesses tempos quentes, né? É verdade, é verdade. Aí já não é uma boa pedida. No bloco anterior eu falei que eu não bebo água, porque eu tenho dificuldade de ir para a rua, fazer reportagem e beber água na rua. Mas agora está respondido, né? Vou dar um pulinho lá na Reveira. Então, olha, porque eu levo a minha água para a pauta, ela esquenta. Então, eu vou dar um pulinho na Reveira. Uma água saborizada, geladinha. Geladinha, o que mais? Coloca lá, né? Sim, coloca todas as frutas que tiveram. Muito amor, muito carinho. Abacaxi, maçã, kiwi, nossa, fica uma delícia, não é? Delícia mesmo. Então. Show de bola. Então, a Ótica Revê sempre está aí, se adequando à temperatura de treinador. Está melhor atender nossos clientes, exatamente, eles merecem, né? Então, mas trazendo uma grande promoção, dia das crianças, dia 12, passou, né? Mas estamos aí com uma promoção que nós já vínhamos falando aqui no programa, Semana da Criança da Ótica Revê. Durante toda essa semana, quem for lá com a sua receita, 25% de desconto na aquisição do seu óculos. Pode comprar as armações com 25% de desconto e pode dividir em até 10 vezes no cartão de crédito. Com esse 25%, com 25%, com 25%, porque é criançada, né? Mas isso é só para a criançada. É, agora é a vez. As crianças que cresceram só na idade. Então. As crianças um pouquinho mais idosas. Olha, que cresceram só na idade, porque no tamanho eu fiquei para trás. Olha, gente, se couberem na armação, não tem problema. A gente sente também. Mas é 25% de desconto para as crianças, todas as nossas armações e relógios e solares também. Certo. Então, e as lentes, uma grande promoção também que nós estamos na Ótica Revê, que lentes até 12 graus com antirreflexo, apenas 80 reais. Olha só! Então, além de ganhar 25% de desconto, dividir em 10 vezes as lentes até 12 graus, apenas 80 reais. Então, isso só na Ótica Revê e no final de semana, no sábado. Eu já ia chamar atenção. Você já ia chamar? É, tem o negócio do sorteio. É, exato. Vamos falar do sorteio também. Vai ter um sorteio de um raibão para a criançada. É, gente, porque eles também têm que andar com estilo. Lá na Ótica Revê a gente sempre vai oferecer o melhor para os nossos clientes. Então, vai ter o sorteio de um raibão também. Nós já vimos falando dessa promoção há algumas semanas, né? Inclusive com os VTzinhos aí que a gente passou, né? Que vocês passaram aqui na casa, é sua. Mas agora a promoção vai decolar, começa hoje até o final de semana. E no sábado, o sorteio de um raibão para quem for lá adquirir seus produtos. Tanto faz relógios, tanto faz óculos. Vai estar participando também da nossa promoção. E esse raibão vai estar aí no rosto de alguém muito especial, com certeza. Maravilha. E você traz aqui para a gente saber. Ah, com certeza. As novidades sempre em primeira mão aqui na casa é sua. A gente só passa a vontade, né? Mas não tem problema. O Natal está chegando, tem muitas novidades, sempre tem. Então, a Ótica Revê já está se programando aí para a próxima festa que vamos ter aí, que é o Natal. Com certeza vai ter muita coisa boa. E aí E aí E aí